é na hora do desencarno na hora da solidão a pessoa faz duas coisas sozinha nessa vida nascer e morrer na hora do desencarno ela vai lembrar de tudo que ela fez e depois do desencarno vai passar tudo na frente as bobestagens que ela fez nessa vida então, meu filho tentar ser o mais certo possível porque se você tentar caminhar nos caminhos da hipocrisia fingir de santo fingir de cordeiro mas ser o lobo você pode estar querendo enganar mas o Deus que existe dentro de você está enxergando salve a setinha divina que está ligada um pé do Umbanda salve Deus, salve Deus, salve nosso senhor do bom fim hoje é dia do bom fim, meu filho salve, pai Joaquim graças a Deus que nessas dificuldades que vocês estão passando que tenha um bom fim que esse fim dessas ruindades, dessa mordade de todas as coisas que estavam acontecido que vai ter um bom fim vocês não há de ter um triste fim até o dia de amanhã já, vocês há de ter a cura está chegando, né meu filho graças a Deus graças a Deus o pai Joaquim então se o senhor se o Fernando percebeu a intuição corretamente hoje o senhor quer falar um pouco sobre o ponto de vista dos outros sobre a religião de cada um eu gosto de falar de muitos assuntos você vai perceber mesmo que eu vou me perder você vai ver quando você chegar depois dos seus 70 você começa a falar uma coisa e você volta com outra você sai para comprar dois sacos de leite e você vai voltar com uma vaca é, enfim porque é muitas ideias imagina uma existência toda de ideia e aí tudo vem trupicando na cabeça imagine eu que já passei por isso e agora acho que estou do lado de cá então é muito assunto para falar com pouco tempo disponível tá certo pai eu tinha eu gostaria muito que depois que nós dessemos o ponto de vista quanto a isso falássemos um pouco do da questão do vudu tem muita gente perguntando sobre vudu mas vamos falar dessas religiões também por favor pai vamos falar meu filho das religiões qual é que é a comida que você mais gosta a comida que eu mais gosto hoje eu gosto de uma boa macarronada pai macarrão você já percebeu que o macarrão do vizinho é mais gostoso entendi você já percebeu que o cheiro do café do vizinho é mais gostoso você já percebeu que às vezes você vai cortar umas carninhas e você vai assar e o cheiro daqui parece que sobe mas se o outro faz do outro lado é pro teu lado que fica cheiroso e o do vizinho é mais gostoso às vezes você tem de bucho cheio de comer carne mas sentir o cheiro do outro é mais gostoso não é meu filho? infelizmente sim eu entendo o que o senhor quer dizer mas nem sempre o que serve pra um serve pro outro vocês tem que respeitar eu gosto muito do ensinamento amar a Deus sobre todas as coisas sobre o próximo como a ti mesmo e que o próximo seja o seu próprio vizinho o seu mais próximo aquele que diz vez em quando você pode convidar pra cear com você porque se você começar a chamar demais pra sua ceia você perde sua identidade aí ele deixa de ser o seu próximo mas passa a ser aquele parente que muitas vezes pode ser até inconveniente porque você deixa de ter sua vida então isso aqui é meu recado para as mulheres que gostam muito de ficar de conversa as donas de casa que ficam mais lá mais lá do que cá vocês tem que lembrar que vocês têm uma casa que você tem uma casa pra cuidar os filhos pra cuidar o marido pra cuidar você não pode considerar não tô prendendo vai conversar mas de deixar de viver sua vida por causa da outra isso uma pra outra e a outra pra cá e às vezes a vizinha tem uma religião que é diferente da sua você tem que permitir que a vizinha e que o próximo de frente de trás de costa tenha o direito de ter a religião de cada um deles por isso que eu sempre falo a qual que é a melhor religião que tem é do próximo porque a sua você sabe todas as se você não for fanático você sabe quais que são as vantagens e as desvantagens e eu já vou falar onde é que tá as desvantagens do ser humano da religião é o ser humano é o ser humano que confunde tudo se eu tivesse que falar pra você onde é que o diabo tá tá no ser humano e onde é que o Deus tá também tá no ser humano mas o ventaninha é minha pra falar disso do que eu vocês tem as duas energias numa só e às vezes não sabendo controlar vocês destroem uma religião então já que a sua você já conhece muito bem respeita do próximo porque o próximo tem o direito de ter a dele porque a partir do momento que você cata o seu livro preto vai bater na cabeça do vizinho porque você vai amar ele só por causa disso o ser que traz a hipocrisia dentro dos seus embornados os dois cheio de hipocrisia eu já vi caso meu filho de terreiro de umbanda que tem o seu axé de achar que aquele terreiro de umbanda é melhor do que aquele outro que tá lá no fim da esquina e todo terreiro é quintal de oxalá eu já vi carola de igreja que frequenta uma igreja e na hora das procissões às vezes junta procissão de duas igrejas a união dos padres essas coisas as paróquias junta mas sempre dentro do seu coração você acha que a sua é melhor que o outro então já vamos tirando esse pensamento achando que o seu é melhor que o outro que a sua é a que te serve diante da sua evolução na evolução do vizinho do próximo de cima de baixo é o que serve pra ele então nem sempre o que te curou é o que vai curar ele verdade às vezes vou dar o exemplo o meu cavalo tá com uma tosseira esses tempos por causa da virada de tempo no meio é a época dele tossir o remédio que ele tem que tomar não é o mesmo remédio que o um tem tosse por causa da pressão o outro tem tosse porque tá com a garganta ruim o outro tem tosse porque tá com problema dos pulmões o outro tem tosse por causa da da é energia cada um tem a sua tosse mas os remédios são diferentes e a tosse é uma só você entendeu filho? entendi eu tô falando isso pra casa o cavalo é cavalo e eu sou eu né filho o físico é uma coisa mas vai que daqui a pouco sai uma tosse então você já sabe é certo pai Joaquim o pai percebe que também muitas das vezes é um caso que eu observo por favor me corrija pai e muitas vezes uma pessoa também ela não tem digamos assim a fé na religião dela e tenta buscar alento na religião do próximo sem ter digamos assim nenhum estudo nenhuma vontade nenhuma percepção às vezes o fanático fio é melhor do que aquele que é raso porque o fanático vai até o fim pra conhecer a fé dele direitinha e às vezes aquele que não é fanático é não conhece não sabe eu já vi caso de que essas igrejas aí condena o espírito condena o espírito condena o espírito fala que é espírito espírito santo só espírito santo só espírito santo e a mulher que era escrita que ela ia nessa igreja depois andou saindo falando assim então eu tenho meu espírito santo caboclo então meu espírito santo caboclo mandou falar isso pra você então isso só mudou o nome porque a fé dela continua a mesma porque ela não entendeu a do próximo e nem tinha que entender ela tinha que ser uma boa umbandista eu esses esses umbandistas morno eu tenho muito medo deles esses umbandistas que entra no terreiro fica dois anos três no máximo acha que aprendeu alguma coisa mas tem uma coisa que chama empirismo que é só a experiência que vai ensinar e no começo o pai de santo passa todas as mirongas passa não porque quer saber quer o que eu falo pra você porque que não é passado tudo de uma vez meu filho porque os curiosos principalmente um abraço pros filhos de Oxóssi viu você é do Oxóssi os curiosos gostam de saber de tudo mas um pouco então muitas vezes os curiosos quando é novinho na busca pelo conhecimento não quer seguir doutrina não quer seguir o ensinamento então tem muitos muitos aí que vai comprar roupa de santo pra virar pai de santo bota os turbantes bota umas roupas grandes fica parecendo um reponho porque quer ser pai de santo aí esses novinhos que não sabem fazer nada pouco tempo de casa pouco tempo de experiência entidade que ainda não está doutrinada e são aqueles aqueles que falam que inconsciente ainda mais aqueles que falam eu não lembro de nada aí ele lembra do último livro que ele leu que são as palavras que o pai de santo fala e o que ele pode falar isso é animismo né meu filho no meu tempo chamava o fingimento aí a pessoa se deixa levar pelas palavras das leituras que ela fez do preto velho que ela viu falando aqui na caixinha já foi falado meu filho que o preto que o o Exu do meu cavalo é tá baixando lá em outra terra e o próprio Exu já falou só baixo aqui mas tá o lugar mas já tá espalhando pra tudo que é lugar porque o povo tá vendo como é que ele faz tá falando em terra é uma linguagem isso chama fingimento então aquela pessoa do começo que ainda tá aprendendo que ainda não sabe não sabe pra catar uma foia não conhece uma foia não conhece a hora de usar aquela foia que aquela às vezes a foia não é usada só pra banho às vezes a foia de botar debaixo da 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 cabeceira elas fazem o uso dela também tem foia que é pra botar debaixo das cobertas tem foia que é pra botar debaixo da cama tem foia pra banho tem foia pra pescoço pra baixo tem foia do pescoço pra cima tem de tudo mas a pessoa não se permite ela quer comprar aquele livrinho com aquela doutrina que alguém já foi estudar mas às vezes muita coisa que tá escrito nos livros nos papéis o papéis aceita qualquer coisa né meu filho verdade pai e falar por aí que é papacão fala até papagaio fala então a pessoa pensa que ela tá preparada e assume seu trabalho de luz de trabalho por aí aí nós temos tido um problema né meu filho de muitos religiosos aí que na frustração de outra religião vai conhecer umbanda e qual que é meu filho a primeira coisa que muita gente chega e pede pra vocês meu filho fala logo qual meu exu essa é a pergunta a segunda que serviço que eles querem que faz pra vocês ah sim tem um monte geralmente amarração abertura de caminhos pra dinheiro eu particularmente prefiro trabalhar mais com cura mas sempre pedem quantos e quantos que não chega no pé de um preto velho aqui e fala que quer fazer uma amarração o povo já não sabe aí você chega pra pessoa e fala assim você sabe o que é livre-arbítrio a pessoa não quer saber porque ela quer a vontade dela essas são as pessoas mais tristes que existem sabia meu filho porque a pessoa não é feliz ela deposita a felicidade dela no próximo então ela acha que tirando o marido da outra ela vai ser feliz mas não tem um vazio tão grande nela e às vezes a incapacidade de amar dentro de sua casa que muitas vezes já teve seu caso a incapacidade de amar a si mesmo que fica procurando amor nos outros o dia que for amar você mesmo você vai ver isso pros moços pra moça vocês vão ver que não há necessidade de ter esse desespero pros outros que é um medo de morrer sozinho né filho povo que é tudo casal um desespero um abraço pros mineiros viu filho porque eu sou mineiro as mineiras são tudo assim porque lá assim nasce um homem e 15 mulher não é assim e a mulher e além da casar tem que casar com homem rico então é assim que funciona e não é assim que vai acontecer porque quando você nasce já tá escrito lá em cima com quem que você vai ficar a sua história já tá escrita já é o sonho de Deus é certo pai é certo grande dificuldade é ter o entendimento do sonho de Deus pra própria vida é porque às vezes você acha que Deus tá pensando uma coisa pra você e às vezes Deus não tá nem lembrando você naquele serviço que você catou pra fazer que muitas vezes é o ofício de sacerdote que vai ficar um ano ou dois a própria espiritualidade começa a afastar isso aqui não é pra você fazer já dá as contas de não vai fazendo isso aqui não é seu caminho mas às vezes é trupicado pelo seu animismo e também pelo seu egoísmo e também por julgar a pessoa falando mas eu sou sacerdote os povo parece que não brincaram no passado não teve brincadeira de criança porque às vezes você quer brincar com a vida dos outros aí quando começa a brincar demais com a vida dos outros você vai perceber que você faz trabalho até funciona viu meu filho que a fé consegue fazer muita coisa você faz um trabalho pra pessoa mas você não funciona você ajuda uma pessoa levanta ela da tarimba mas a sua mãe tá doente você começa a pedir a coisa pros outros acontece mas o seu não acontece isso é teste da espiritualidade pra ver a sua fé aí você fala assim ué eu tô pedindo não tá fazendo pra mim eu vou largar desde quando meu filho tá escrito nas cartinhas da Umbanda que a Umbanda existe pra servir sua vontade tá escrito tá escrito na Pemba meu filho paz, amor e caridade onde é que tá falando serviço pessoal é pra você é por isso que a pessoa a primeira coisa que ela quer saber é o eixo dela pra poder botar serviço dela pra poder fazer as coisas que ela quer mas e o paz e o amor e a caridade às vezes a pessoa não tem paz na própria vida não é capaz de amar a si mesmo pra poder amar um segundo nem o vizinho e a caridade pra que que eu quero fazer a caridade eu quero fazer pra mim primeiro então tem gente que não tá entendendo as leis da Umbanda então cata o papel vai escrever mais umas mil vezes que talvez aos que tiver jeito de escrever porque eu não tinha não vai aprender o que que é Umbanda né meu filho porque existe outros outros jeitos de satisfazer as suas vontades na terra e até a igreja que diz que é representante de Deus na terra mas você vai ver a atividade de seu sacerdote e você vai ver que é sujo então Deus não tá aqui pra satisfazer as suas vontades não e nem eixo nem mugiro e nem caboclo nem preto velho quando sobrar e quando for de seu merecimento vai ser feito verdade pai dentro do processo que eu aprendi a fazer eu sempre aprendi a pedir educação que muitas das vezes a gente não é educado com a gente mesmo e não entende que muitas das vezes o que queremos pode não ser o melhor pra nossa vida pelo menos no momento quem sabe um pouco mais pra frente exercer um pouco da fé e da paciência vou dar mais uns exemplos pra você tem muita gente de outras religiões chegando agora na Umbanda que agora a Umbanda tá ficando amaldiçoada ou tá virando coisa dos fanáticos aí chega pra você meu filho e fala assim eu quero fazer tal coisa na minha vida pra passar um exame na escola aí você fala tem que fazer uma comida pra meninos de praga um doce um suspiro o que for aí a primeira coisa dessa pessoa que veio da outra igreja é falar assim mas ele não vai me cobrar depois na minha porta ficar aparecendo pra me atrapalhar mesma coisa veio o povo do livro do Kardec leva essa vela pra ascender pro seu anjo de guarda ele joga a vela no terreiro pra não ter que levar aquele pedaço de sebo pra casa porque ele acha que ele vai chamar espírito ruim só esse pensamento meu filho já traz espírito ruim não é a vela não é o que você emana você emana mais negatividade do que a própria vela a vela é só um fósforo pra iluminar um pouco mais é uma representação e aí que nós vamos entrar no meu comboio de roda vamos falar do Tardo Vuduf vamos pai vamos sim é pra todos os irmãos que estão ouvindo nós vamos falar um pouco sobre o Vudu a forma de ação deles o que fazer não o culto do Vudu as entidades que trabalham no Vudu como por exemplo como é cultuado no no Haiti como é cultuado também em Novos Leães não é só uma prática que muitas pessoas perguntam pra mim e pro Fernando como é vai fazer Vudu então vamos tentar desmistificar isso pai por favor me ajuda a mesma visão que vocês preconceituosos tem da religião do Vudu é a mesma religião que o mundo tem dos seis macumbeiros você sabe que só um macumbeiro pode chamar outro macumbeiro né meu filho seja da Umbanda seja do do Tardo Tereco seja do da Jurema seja da do do Xangô seja do da Pagelança os seis é pra eles vocês são tudo macumbeiro que faz mal pros outros então pensa se você não tá pensando assim do Tardo Vudu porque os os seis reduzem até as divindades deles há um bonequinho que espeta pra poder fazer a mardade não é assim que 120% dos povos pensa uma visão muito limitada mas que infelizmente é fato pai por quê? porque os coitados são pretos porque os coitados fazem essa magia ah então ele faz má se ele faz magia ele faz má é meu filho tem uma coisa que na magia que chama efígie tudo que você faz em efígie funciona se você tem um quadro do seu filho do outro lado do mundo e o seu filho trabalha do lado de cá você do outro lado do mundo quando faz sua reza tô falando com o povo do zóio rasgado que faz aquela reza forte de levantar da doença você faz a reza olhando pro quadro o menino levanta da doença a mesma coisa às vezes a mãe daqui é católica o filho já virou já te estrambelhado tá de outra religião do outro lado do mundo ela cata o quadro dele olha minha nossa senhora deixa até o tercinho em cima brinçoa ele e não é que o menino é brinçoado quantas vezes dentro de um terreiro as pessoas trazem pra nós peça de roupa pra poder bezer pra poder levar pra pessoa isso é efígie aí você pega as religião faz bonequinho isso é desde a época dos eu acho que isso começou mais com os brancos pra depois passar pros pretos mas quem leva a culpa é os pretos lá na terra do zóio azul eles fazem boneco de mil faz boneco de pai de trigo pra representar o moço a moça e às vezes você pode fazer o que você quiser aquele casal tá brigando demais acabou de brigar aí a mulher lá naquela que fala a língua lá dos alemãos faz um boneco de cada um de mil junta um no outro e faz a oração pra quem ela é de descendência e não é que o casal começa a se juntar de novo coloca a merra em cima dos bonecos de mil ou de trigo a mesma coisa aí cata o preto cata um boneco com um pedaço de roupa com um pedaço de cabelo que foi você chama de testemunho não é filho? sim e monta uma efígie um boneco com zoio com nariz com coração com tudo aí a pessoa que tá lá do outro lado quebrou a perna e não há meio de andar aí esse preto vai catar aquele boneco e ele começa a passar os rédeos dele naquele boneco todo dia nove horas da noite ele tá fazendo oração pra divindade dele passando os ungüentos as ervas em cima daquela perna meu filho não é que sarou? verdade pai até agora eu falei alguma coisa de mardade? não pai é o que a gente mais faz a mardade tá na língua aí você pega e vai fazer mardade aí eu quero matar aquele ali que é meu inimigo às vezes você pode tá fazendo uma besteira meu filho porque você não sabe o que você fez pra esse seu inimigo na outra vida que o ódio de graça muitas vezes vem de de karma aí você vai e começa lá a espetar o boneco uma hora acontece alguma coisa vai que acaba acontecendo até uma coincidência aí você acha você acha que você é um grande bruxo mas o tribunal da sua própria consciência vai te condenar por isso meu filho com certeza não cata pra fazer maldade pra quem não tá fazendo pra você aí eu quero casar com aquele moço ali mas aquele moço não sabe se quer com eu ou com ela então acaba com a vida dela e ela mesmo vai lá e olha nos livros e vai fazer pra acabar com a vida da outra mas o que Deus sonhou pra vida dele era que ele casava com a outra mas essa aqui por gosto do dinheiro que olha pro moço porque o moço hoje é bonito e tem cifrão ela vai e acaba com a vida da outra sabe o que acontece pra uma moça dessa depois ela pode até casar com esse moço mas a vida vai ser uma desgraceira e ela mesmo vai largar dele então eu sei quando vocês pensar na amarração antes eu queria que vocês aprendessem o que é livre-arbítrio então vem bobagem na cabeça faça uma oração porque ninguém é dono dos outros pra poder ficar manipulando que eu já vi muita gente eu me impressiono no fim declarou o evangelho tantos anos desde pequeno conhecer uma coisa de umbanda de candomblé de quimbanda de satanismo já sai e compra todos os livros quer aprender tudo de uma vez faz a oração que não deve fazer entenda cabra preta cabra preta a oração da cabra preta não se faz nem dentro de casa faz a vida virou o contrário porque tentou fazer uma amarração aí você fala mas você não devia ter feito ah mas eu não sabia mas você não aprendeu dentro da sua crença que você não pode mexer com a vida do outro você não aprendeu a respeitar o próximo como a ti mesmo ah eu não sabia porque foi um cristão gelado que agora está sendo um 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 não pode falar que é um bandista um pretenso bruxo que nem pra isso presta ainda do meu filho ela é boa ela tem que ser você tem que ser reto na fé que for se você for de mexer com o vudu você seja reto se você é um bandista seja reto se você seja budista o que for a religião cristão seja reto porque se você fizer a coisa errada você vai ser cobrado por isso e você pensa que vai ser na outra vida não meu filho muitas vezes é nessa é que nem esses povos que chegam no fim de ano estou falando demais meu filho por favor pai continua vou tomar um copo d'água para parar de falar bobagem não está falando bobagem não pai precisamos ouvir isso eu estou tomando água porque não me fizeram meu café meu cavalo ele é muito bom para fazer as coisas para os outros vem pão de queijo brodmi tudo quando vem gente de fora vem o preto velho a Alemã me deixou um copo d'água mas é a evolução dele onde é que eu parei meu filho vem pessoas de outra religião pessoas de outra religião para falar a gente estava falando do voodoo pessoas de outra religião que começam a fazer já fizeram até mesmo oração da caba preta em casa e não sabiam é e se esses que supostamente você acha que era cristão é São Cipriano também virou cristão depois de fazer tanta bruxedo né não erra para de errar para de comprar meia doza de buze para jogar por aí e falar que eu sou pai de santo porque às vezes você não sabe nem o que é uma leba não sabe nem o que é uma quesila é aquele é aquela fia de ansã que compra a roupa mais bonita e faz um doce de bóbora para comer é meu filho verdade é interessante pai perdão desculpa ter cortado o senhor mas são eu não compreendo eu não compreendo quem sabe o senhor me ajuda uma pessoa fez todo um caminho dentro de uma religião saiu dessa religião e viu outra e já quer começar dentro de outra religião tendo a postura daquele que comanda e tem toda a responsabilidade nas costas por comandar o processo dentro de um culto de um bando não entendo pai perdão então eu entendo ego ego pessoa é egoísta e egoica é o ego ela sai de lá por isso que fala como é que fala o mestre não é conhecido dentro de sua própria terra porque na própria terra você sabia a terra dela era a igreja dela ela saiu de lá é ruim ela não saiu madura ela podia ter ficado a vida inteira e ser respeitada lá se ela não invadisse a vida dos outros que a coisa mais feia que tem é um umbandista que invade a vida do cristão e um cristão que invade a vida do budista e um umbandista vocês tem que tudo se respeitar cada um no seu canto pode convidar a ceia mas não está convidando para morar meu filho é duas coisas diferentes a partir do momento que você tenta convencer mas vamos voltar para a moça a moça que era toda torta lá na religião chegou aqui e virou mãe de santo é dessas que está botando o guia para falar nessa caixinha para chamar o outro lá para convencer as coisas ela cata esses para falar de telefone que vocês falam vira a voz e fala que está com o pumbugira está cheio de gente errada meu filho aí você quer puxar a orelha aí eles vão falar que vocês nas suas conversas vocês estão sendo muito sérios não meu filho religião é coisa séria porque ela é a salvação dos seis não porque os seis vão para o céu para o inferno porque isso não existe eu queria falar mais disso também é um tal de céu de inferno meu filho que eu acho que vocês estão assistindo demais essas essas programação que fala de diabo a pessoa chega numa já está vendendo a alma para o diabo meu filho você fez vamos pensar você foi torto a sua vida toda você caiu no vício na desgraceira sempre foi chamado para você sair você tem sempre com o seio sempre a espiritualidade falou não faz isso não faz aquilo aí você fala e fala assim eu vou vender minha arma para o diabo meu filho uma pessoa que está toda torta na vida que o que o diabo vai fazer com ela não dá para usar nem para capinar não dá para capinar um lote com uma arma uma arma doente então não oferece para o diabo não meu filho sara o seio nessa vida para a glória de Deus poder aproveitar o seio na evolução é um tarde mandar para o diabo o diabo não quer arma ruim não filho não tem nada para fazer com vocês é uma coisa de valorizar inventar diabo que é uma coisa que parece que é historinha vocês criam historinha não é mais assim meu filho já foi no passado os povos ainda mais os católicos que botaram na cabeça dos seios que existe um céu e um inferno deus brigando com o diabo toda hora pela arma do seio o que o diabo vai fazer com a arma dos condenados me fala pai eu tenho uma visão eu quero que o senhor me corrija agora a partir do momento que alguém faz um pacto faz uma troca com alguma entidade e eu não estou falando de entidades de luz trabalhadoras da Umbanda e isso realmente é um fato quando ocorre isso seria não vender a alma mas trocar tempo de serviço seria seria mais ou menos essa visão pai isso é uma coisa isso é uma coisa é tempo de serviço seja lá o que for mas o povo já tem procurado eu tenho certeza que procura você também quanto é que custa para fazer um pacto meu filho você acha que eles dão tanto valor assim um prato de farinha com vendê ah não mas ele quer a minha arma para quê? para acender vela para poder existe uma troca dessas entidades que não são as de luz aquelas que precisam de elemento a magia a magia que muitas vezes é muitas vezes é prejudiciar mas isso não é o diabo que o problema que vocês querem criar diabo naquilo que não é diabo é verdade pai infelizmente é verdade mas parece que é interessante pai porque ninguém quer fazer pacto com um anjo porque vai fazer obrigação vai te deixar reto vai ajudar você a crescer e evoluir na vida mas não vai ter aquela facilidade de ter aquilo que você quer da forma mais fácil mais rápida eu pedi tanta oração para vocês nesse tempo que passou não teve não posso falar que não teve mas cadê aqueles que ia fazer nove quinta-feira nove da noite pedindo pelo mundo pelos perdidos pelas pessoas doentes ah mas se tiver um benefício antes aí ela pede para outra entidade para poder conseguir o que ela quer meu filho quanto egoísmo quanto egoísmo as religiões estão cheias de egoísmo as igrejas estão cheias de egoísmo as casas estão cheias de egoísmo os corpos de vocês estão cheios de egoísmo pense um pouquinho mais você sabe por que que os seus governantes são tudo porcaria? porque uma nação meu filho uma nação tem que colocar no arto lá do palanque lá em cima lá no trono o seu melhor representante aquele que teve mais estudo e se não teve tanto estudo que tenha o melhor coração que tenha mais sabedoria feito São Salomão vocês tem que colocar o melhor representante ser melhor que eu sei que todo mundo ali ninguém é melhor que todo mundo mas aquele que tenha mais sabedoria se não tiver mais estudo mas não nessas nação dos perdidos vocês têm há muitos anos colocando aquilo que vai representar os seus interesses que chama egoísmo é por isso que essas nação não é só essa aqui não a do Zóio Azul lá em cima está uma quebradeira danada porque é por causa de egoísmo também então essa coisa de colocar aquele que me interessa e não aquele que merece é isso que é a queda das nação entendo o que o senhor quer dizer pai tudo é comprar é comprar o seu representante é comprar o Exu para poder te agradar é comprar o Egun para poder fazer alguma coisa tudo é comprar meu filho infelizmente temos algumas pessoas que pensam assim ainda seja mais como São Salomão e começa a ter sabedoria em suas vidas é meu filho é verdade é uma verdade mas parece que sabedoria eu acho eu acho vou usar essa palavra eu acho pai porque ninguém consegue enganar a própria consciência muitas das vezes faz errado sabendo que não está sabendo que está fazendo errado porque tem aquilo que gera aquele incômodo mas a vontade ah mas tem uma hora que a consciência vai pesar meu filho é na hora do desencarne na hora da solidão a pessoa faz duas coisas sozinha nessa vida nascer e morrer na hora do desencarne ela vai lembrar de tudo que ela fez e depois do desencarne vai passar tudo na frente as bobestagens que ela fez nessa vida então meu filho tentar ser o mais certo possível porque se você tentasse caminhar nos caminhos da hipocrisia fingir de santo mas você fingir de cordeiro mas ser o lobo você pode estar querendo enganar mas o Deus que existe dentro de você está enxergando e vocês são tudo faguia divina de Deus o Espírito Santo está dentro de todos de vocês quer ou não quer você pode tentar mascarar mas sempre a consciência volta mas está dentro de você enxergando todas as coisas que você está fazendo é verdade pai é verdade agora a questão é dar mais valor aquilo que nós sentimos e ver dar valor à consciência do que simplesmente como o senhor bem falou no começo a uma questão de ego e egoísmo é e ser mais aberto e menos imperialista no seu julgamento você entendeu o exemplo do voodoo que nós demos entendi pai eu tenho certeza que todo mundo condena o voodoo porque lá eles são ruins são pretos fazem mardade não é meu filho aí você dá o exemplo da sua mãe que é um voodoo não é sim católico mas é você não está rezando para a imagem dele botando tercinho para o filho que está do outro lado do mundo sim é só um infígio mas se isso te incomoda tanto veja que sua mãe fazia há muito tempo já isso e você condenando os pretos são menos hipocrisia não é meu filho com certeza e uma coisa que mais no Brasil que acontece muito são pessoas do candomblé que tem o seu niquins que é um para quem não sabe muitas das vezes é representado com um boneco cheio de pregos e tem olham aquilo sem ter um conhecimento do quão benéfico é e tem um julgamento negativo mas o cavalo tem é o incondo ou inquice que se chama o cavalo tem e trabalha muito bem muito bom para proteção sim muito bom muito bom então é é um julgamento baseado numa visão de um que gera uma impressão que a pessoa não tem conhecimento para definir o que é ah mas aquele que não estudou tem a língua ferina meu filho é tão fácil condenar depois a hora que você eu vejo que os povo que vem atrás de você tem muita sede de conhecimento e tem muita preguiça de leitura então aqueles que gostam mais de escutar do que de ler eu quero qualquer hora que você fala sobre as as tardes das eras volta até a era dos passados de quando o povo afundou nas águas que aí vocês vão explicando porque o povo pensa que tudo é Jesus Cristo Jesus Cristo aqui filho Jesus Cristo pode ficar no seu coração pro resto da vida mas antes dele quem é que veio porque tinha mundo viu filho tinha mundo tinha mundo e temos na história pai vários avatares com uma história de vivência muito similar de Cristo avatar é sempre um ser bom meu filho porque o avatar é sempre a vinda de Deus de alguma forma na terra pra poder salvar vocês tudo e as vezes vem uns aí que você pensa que um cientista que vocês falam um que vem a melhorar uma tecnologia pra você um que inventa de avuar você acha ele não é um Deus mas ele é um braço de Deus atuando pela a sociedade isso faz muito sentido pai talvez muito de nós deixamos passar sem dar o devido valor a a grandes avatares que não por uma questão de religião mas por uma questão de tecnologia fizeram grandes avanços pro mundo porque eu sei se tem a memória muito curta dá mais nessa terra eu acho que farta a leitura mas mais do que a leitura farta a boa vontade de querer saber quem veio antes de vocês tá certo eu vou tentar fazer um um conteúdo pra explicar um pouco desde a Lemúria até hoje um pouco falando de panteões e de histórias assim pode deixar não torcer meu cavalo meu cavalo vai gostar de conversar dessas histórias vocês vão vem falando desde os passados aí é capaz que o povo bota nas ideias que nem tudo é uma coisa só tá certo não é meu filho com certeza com certeza acho que nesse nesse dia bom de nosso senhor do bom fim eu não tenho uma fitinha pra amarrar nos braços dos seis um abraço pros meus irmãos baianos um abraço pros irmãos mineiros que eu também provoquei hoje é mas que vocês recebam toda essa terra esse país inteiro que essa fitinha seja a cura e que essa fase que você esteja passando agora nesse momento vai chegar num bom fim nosso senhor vai dar um bom fim pra tudo isso axé pai meu filho com Deus me vim com Deus me vou né meu filho graças a Deus graças a Deus e nossa senhora graças e graças e graças tchau gente que o